Seja bem-vindo ao canal Tibolaço, eu sou o Dieguinho Então rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal e ativa o sininho Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá Deixa que deixe seu like marotazzo pra dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo Bom galera, o Vasco ontem empatou com o Palmeiras fora de casa Um empatezinho que soma bastante pro Vasco nessa reta final Porém ficou aquele hum gostinho de que dava pra mais, né? O Vasco teve alguns contra-ataques muito bons ali Mas acabou não conseguindo botar a bola na casinha E três jogadas do Gabriel Peck Duas ele foi na linha de fundo, uma ele deu pro Cano, outra ele deu pro Vinicius E uma outra que ele carregou a bola pelo meio e saiu trombando com o zagueiro E girou e deu-lhe a tijolada de fora da área Obrigando o Jailson a fazer uma bela defesa E o Vanderlei Luxemburgo ontem na coletiva Comentou bastante sobre o jogo, sobre alguns jogadores Eu queria destrinchar alguns pontos que eu achei importantes aqui pra vocês Aproveitando que eu já falei do Gabriel Peck O Gabriel Peck foi muito elogiado na coletiva por alguns colegas de imprensa E já questionaram o Vanderlei se o Peck já não deveria ser titular da equipe do Vasco E o Vanderlei Luxemburgo comentou o seguinte Até porque pediram o Peck na vaga de Tales Magno Confere o que disse o Vanderlei Luxemburgo O futebol é bem assim Aí eu coloco o Peck pra jogar e ele passa dois jogos jogando ruim E vocês falam assim Não tem que ver o outro que tava jogando, que tá não sei o que Eu acho que essas coisas vão acontecendo naturalmente O Peck vai buscar o espaço dele E daqui a pouco ele entra na equipe sem ninguém ter forçado nada E ele entra na equipe e fica e ganha qualidade a equipe com ele Então a gente não pode perder um jogador e ganhar outro Ganhar o Peck e perder outro jogador Aí a coisa fica complicada, né Então a gente tem que ter calma pra poder ir fazendo as alterações Que tem que ser feita, o jogador ter oportunidade E a gente faz isso com muita tranquilidade Pra não queimarmos alguns jogadores que tem potencial O pessoal fica pedindo o Peck Aí eu tiro o Magno, o Tales, bota o Peck Eu tiro o outro, bota o Peck Daqui o Peck faz dois jogos ruim, manda tirar o Peck Não, tem que ter calma O Tales Magno não perdeu o talento dele de jogar futebol Ele tá, alguma coisa aconteceu com ele Que ele mudou o comportamento Então a gente tem que dar moral pra ele Reconquistar, fazer com que ele reconquiste o seu equilíbrio Reconquiste a confiança Porque ele tem potencial Sem perder o Peck e sem perder o Tales Magno, né? Então acho que a gente tem que ter um pouco de calma nisso aí Bom, e aproveitando a galera que entrou no segundo tempo Já que eu falei do Peck Foi perguntado o Vanderlei também O que ele tá achando da consistência do time Já que o Vasco vem jogando bem o primeiro tempo E nos dois últimos jogos aí Quando o Vasco faz as mexidas O time não tem perdido qualidade Alguns jogadores, inclusive, por exemplo O Peck tem entrado melhor do que o Tales Magno O Caio Tenório, quando entra no lugar do Leo Matos Segura as pontas ali e dá uma outra característica pro time Fez um bom jogo O Vanderlei respondeu o que ele acha Dos jogadores que tem entrado no segundo tempo E se ele tem feito isso Uma espécie de rodízio Pra dar uma poupada também nos jogadores Essa é a realidade A gente tá girando E a oportunidade tá sendo dada a cada um deles O Carlinhos entrou bem no jogo Tem entrado bem no jogo Estou também descendo O Tenóriozinho entrou bem de novo Como lateral hoje Hoje eu optei pelo Vinícius Por causa da velocidade Queria jogar o time do Palmeiras um pouco pra trás Eu acho que nós começamos a ter algumas opções Tanto defensivas como ofensivas Elogio pra lá Elogio pra cá Mas o Vanderlei Deu uma leve alfinetada No seu próprio time Ele foi perguntado O que ele achou Desse empate contra o Palmeiras Se ele gostou Mas o Vanderlei Deu uma alfinetada E lembrou Olha, isso aqui é Vasco da Gama Eu quero sentir Dos meus jogadores Aquele descontentamento De que era pra ter saído daqui Com os três pontos O Vasco é grande demais Pra ficar só pensando Em empatezinho Então o Vanderlei Gostou do empate Acho que é um empate Importante Mas também Tem uma alfinetada Nos jogadores Confere aí o que disse O Vanderlei Luxemburgo Um empate Eu falei que acabou Sendo um bom resultado Mas eu queria que meus jogadores Fossem com sentimento Pra casa O que eu falei No Palmeiras Agora de final Que forçasse um pouco mais Que forçasse um pouco mais A vitória Podíamos ter conquistado Uma vitória Acho que nós estivemos Muito mais próximos Da vitória Do que eles Porque a gente tem Uma equipe muito boa Com qualidade individual Muito forte Mas eu acho que nós Tivemos um jogo bom E poderíamos ter Sair daqui com uma vitória Só acreditar É isso que eu quero Que o Vasco acredite Acredite que pode ganhar Do Palmeiras Fora de casa É uma coisa Que nós temos que mudar Essa coisa Do Vasco jogar Com receio De agredir o adversário Fora de casa Não, temos que jogar O Vasco é muito grande Então tem que jogar Tem que acreditar O resultado foi bom Nós sumimos um ponto Nós estamos buscando Nosso objetivo Mas eu acho Que tem consentimento Que dá pra fazer Mais alguma coisa Bom galera Agora vocês acabaram De ouvir o Vanderlei Comentando essa situação E do Vasco Jogando fora de casa E ter que se comportar Como um time grande Eu tenho mais Algumas outras informações Pra trazer pra vocês aqui Mas antes Se liga Você que tem um sonho De ganhar os novos Uniformes da capa Que estão espetaculares Já no comecinho do mês Que vem agora De fevereiro Eu vou sortear Seis camisas do Vascão Nenhuma nem duas Nem três Não são seis E você quer saber Como é que você faz Pra ganhar É muito simples Aqui no primeiro comentário Fixado do vídeo Tem o link da 1xbet Você vai clicar aí Vai se cadastrar E fazer um pequeno depósito De vinte e cinco reais E mandar pro e-mail Do canal Que tá aqui na descrição Do vídeo Pra você não mandar errado Futibolaco2019 Arroba gmail.com Além de participar Desse baita sorteio Você pode ganhar Uma grana muito boa Porque a 1xbet É o maior site De apostas do mundo Eles pagam rápido E pagam bem Você vê os jogos Do campeonato brasileiro Eles sabem qual time É melhor Qual time é pior Então é muito fácil Até você ganhar Uma graninha É só apostar Nos jogos certos E sobre o sorteio Cada depósito De vinte e cinco reais Que você faz Gera um cupom Se você fizer um de cinquenta Gera dois Um de setenta e cinco E assim você aumenta As suas chances de ganhar Vem pra 1xbet 1xbet É parceiro do canal Vutebolaco E o link Tá aqui no primeiro Comentário fixado Cara essa camisa aqui Custa duzentos e sessenta e nove reais Você pode ganhar Com apenas vinte e cinco Vem Bom galera Eu vou trazer agora O Vanderlei Luxemburgo Pra sanar uma dúvida Que muita gente ficou Quando saiu a escalação Do time titular do Vasco O Leandro Castanho Estava no banco E o Ricardo Graça titular Inclusive A previsão Era que o Ricardo Graça Voltasse só lá Pra semana Do jogo com o Flamengo Que é na semana Que vem Já que o Vasco Pega o Bahia no domingo E só vai enfrentar o Flamengo No outro final de semana Ou é na quinta-feira Alguma coisa assim Enfim O Ricardo Graça Se recuperou até antes E o Vanderlei Explicou o porquê O Leandro Castanho Ficou no banco Será que ele perdeu A titularidade Pro Ricardo Graça Confere o que disse O Vanderlei Luxemburgo O Leandro Castanho é nem um menino Ele teve um jogo Intenso Contra o Atlético Mineiro E não vai jogar um jogo decisivo No domingo Contra o Bahia Então eu preferi Deixá-lo fora Entrei com o Ricardo Rosa Que é um jogador Que eu gosto muito Marcelo já jogou O jogo passado O Castanho é o capitão Da equipe Tá aguardado Pro jogo de domingo Vai treinar Nós estamos indo Saindo daqui agora Vamos pra Atibaia Descansar Vamos passar a semana Atibaia Voltamos sábado Porque entendemos Que esse jogo do Bahia É um jogo decisivo Pra nós Bom galera E durante a coletiva O Vanderlei Confirmou Que o Vasco Vai ficar concentrado Lá em Atibaia No interior de São Paulo E não volta ao Rio de Janeiro O Vasco Enfrenta o Bahia Domingo Às 4 horas da tarde O jogo deve ser transmitido Principalmente Na televisão Aqui no Rio de Janeiro E o Vasco Tá com foco total E essa pode ser A grande final do Vasco Da temporada 2020 Antes dessa grande final Digamos assim Tem uma semifinal Que vai acontecer amanhã O Bahia tem um jogo atrasado De duas rodadas atrás Contra o Corinthians O Bahia recebe o Corinthians em casa Amanhã E isso é um jogo Que você tem que assistir Como se fosse jogo do Vasco E tem que dar uma secada Em caso de derrota do Bahia O Vasco abre Quatro pontos Pra zona de rebaixamento Não dá pra contar Que esses quatro pontos Que a gente já tem Porque o Bahia Ainda joga Em caso de vitória do Bahia O Bahia sai da zona Empurra o Fortaleza E aí a gente fica Com apenas um ponto Da zona de rebaixamento Ou seja Esse pontinho ontem Contra o Palmeiras Serviu só pra dar Uma leve respiradinha De um ponto A gente sabe Que a diferença De um pontinho É praticamente nada O Vasco tem que torcer E muito Pra uma vitória do Corinthians Em caso de empate Desculpa A diferença fica em três pontos Não é Muita coisa Mas já ajuda Entendeu Aí em caso No eventual derrota Do Vasco pro Bahia O Bahia bate O mesmo número de pontos Do Vasco Mas já nos ultrapassa Porque o Bahia Tem uma vitória a mais Que a gente Então é primordial Uma vitória do Corinthians Nesta quinta-feira Então dá uma secada No Bahia Na quinta-feira Tá bom E o Vasco Tem esse jogo Decisivo Contra o Bahia No domingo Em casa E o Vanderlei Disse Que os jogadores Não vão voltar ao Rio Agora vão direto Pra Tibaia Vão ficar concentrados Em caso de derrota Do Bahia E vitória da gente Contra o próprio Bahia No domingo Na minha opinião Acabou O Vasco vai a 39 pontos Abre 7 pontos Pra zona de rebaixamento Faltando 5 jogos Então dá pra resolver A vida da gente Nessa semana ainda Mas passa muito Pelo jogo do Bahia Quinta-feira Se eles ganharem Aí dá pra pegar aquela frase Do Ricardo Sapinto E atualizar ela Vai ser duro Até o final É isso rapaziada Vou ficando por aqui Chegou até aqui no vídeo Dessa moral Deixa o seu like Que é muito importante Se não gostou do vídeo Pode deixar o dislike também E vai Se inscreve aí no canal Dessa moral pro Dieguinho Porque quanto mais Vascaímos aqui Mais força a gente ganha Pra ajudar o nosso Vascaão Beleza? 1, 2, 3 Futebolaço Tamo junto família E a qualquer momento Dieguinho volta Vasco Tamo junto Valeu Fui!